Daniela Lima sentiu e sentiu muito após o vídeo viralizar na internet onde ela diz que o termo civil, ajudando civil, é uma fake news e mostrou que o Estado estava trabalhando a finco em cima e não tinha ajuda do povo. Só é que a própria Daniela Lima se contradiz quando a própria emissora mostra esse vídeo e eu queria que você prestasse bem atenção. Cadê o Estado? Escutem. No braço. Impressionante. Impressionante. Essa foi a Leila, amiga dela, colega da própria emissora. O que é que acontece? Acontece é que o seu amor, a sua militância, a sua imparcialidade é tão grande que ela não consegue enxergar de ser uma jornalista parcial como muitos jornalistas têm do seu lado. Mas quando ele está dando a notícia, ele mostra o seu profissionalismo e ela não sabe dividir isso. Perceba que ela, toda vez que fala do nome de Bolsonaro, ela tem um jeito irônico de se expressar. E quando fala do nome Lula-governo, ela sempre tenta amenizar, passando pano para este desgoverno. Mas está aí. Agora, escondida, uma amiga dela mandou vídeos para ela da internet. Hoje, quando eu vi isso, e foi até uma amiga que me encaminhou, ela dizendo, olha, as pessoas receberam mal porque estão dizendo que você não reconhece os voluntários. Cortaram a sua fala. Cortaram, é, óbvio. Ou seja, Daniela Lima, mais uma vez, se contradiz e é pega na mentira.